E o meu bote tá passando novinha preste atenção Nós vai te patrocinar mas tem que dar o xeregal Olha o meu bote tá passando novinha preste atenção Nós vai te patrocinar mas tem que dar o xeregal Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xeregal Traz a maquininha que hoje eu faço xeregal Traz a maquininha que hoje eu faço xeregal Ela quer se envolver, tá querendo perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido Oi tá louco na tarada, tá sentando chapado Representa a maquininha dando aquela quicada Eu tô louco, eu tô coiso, eu vou na arte baseado Eu tô louco, eu tô coiso, eu vou na arte baseado Você tá louco, eu tô coiso, 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 eu Cantando pros amigos, ficando pros aliados Cantando pros amigos, ficando pros aliados E o meu bonde tá passando novinha, preste atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xeregão Olha, o meu bonde tá passando novinha, preste atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xeregão Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu passo o xeregão Traz a maquininha que hoje eu passo o xeregão Traz a maquininha que hoje eu passo o xeregão Ela quer se envolver, tá querendo o perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros batido Oi tá louco na tarada, tá sentando chapado Representa a novinha dando aquela que cada Eu tô louco, eu tô coiso, tô com norte baseado Eu tô louco, eu tô coiso, tô com norte baseado Eu tô tentando pros amigos que ganham pros aliados Luta cachorro, luta malvado Luta cachorro, luta malvado Estou cantando com os amigos, brigando pros aliados Luta cachorro, luta malvado Estou cantando com os amigos, brigando pros aliados Estou cantando com os amigos, brigando pros aliados